Ainda sobre essa partida, a ausência do meio campista Nael, que vinha sendo titular, foi percebida pela torcida e pela imprensa ontem no estádio José Mamu de Abas. No fim do jogo, o técnico ainda questionou, foi questionado sobre o porquê do atleta não ter sido sequer relacionado. Vamos acompanhar a justificativa do comandante. Sentiu falta do Nael com a atuação do Igor? Eu não senti. Mas ele vinha atuando como camisa 10, né professor? E fazendo boas partidas. Nael é beirada. Camisa 10 é o Marcelinho. Jogou. Jogou muito bem. Tinho jogou muito bem. Jogador que vestia camisa tem que respeitar o processo. Jogador que estiver no democrata, o clube que eu tiver, tem que cumprir todas as normas que é determinada. Não tem estrela. Democrata não tem um atleta que é estrela. Estrela é o grupo. Sempre é o grupo. Então, se um atleta está destoando, se um atleta não está concentrado, se um atleta quebra regras, ele tem situações. Vai ter uma reunião, eu, Edivaldo, Nelson e o Nael, para decidir o que vai acontecer em relação a ele, aquela situação. Eu não sou insubstituível no democrata. Eu sou treinador, estou aqui há quatro anos. 63 jogos. Hoje não sou insubstituível. Nenhum atleta, ninguém da comissão, ninguém é insubstituível. Então, eu estou muito contente com a atuação do Igor. Estou muito contente com a estreia do Chico novamente dentro de casa. É um baita de um atleta, né? E a gente fica triste. Por quê? Porque todo mundo tem que cumprir. Todo mundo tem que cumprir. Todo mundo está cumprindo. Se um não cumpre, eu não posso pegar por causa de um, jogar um grupo inteiro, um trabalho inteiro por causa de um atleta. A partida de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D será no domingo, dia 6, às 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Ou seja, o democrata precisa vencer para avançar na Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Obrigado.